Riffle é um filme que fala sobre identidade, violência e território. Desde o começo do projeto, eu queria que o elenco fosse composto de pessoas que vivem na região, mesmo que não tivessem tido uma primeira experiência com o cinema. Então a gente fez uma grande pesquisa, indo de casa em casa e vendo quem se interessaria em fazer o filme, até a gente encontrar o Johnny, a Andressa e toda a família. Porque na realidade a gente nunca imaginou fazer um filme, ninguém acreditava. Até antes de chegar a equipe, eu não acreditava, não pode estar acontecendo. Mas não quando começou a chegar aquele monte de gente. Muitas vezes nas cenas que a gente ia fazer, eu ficava repetindo na minha cabeça muitas vezes, repetindo a minha fala, para eu não esquecer. A equipe virou uma família para a gente. E eles nem eram mais uma equipe. Quando eles estavam filmando, a gente se sentia em casa já. Para mim, ter feito o filme hoje significa a gente ser valorizado. Porque a gente olhando filmes aí, de atores profissionais, a gente se via, ah, bem que podia ser eu. Quando a gente teve aquele sonho de se realizando, né? Hoje, de ser assistido, para mim foi uma experiência, assim ó, sobrenatural. Fazer o filme com esse elenco, totalmente formado por pessoas da região, também era uma forma de dar voz a esse outro gaúcho. Um gaúcho que as pessoas já esqueceram, que as pessoas não sabem quem é. E de tentar contar uma história que, de alguma forma, ainda não tinha sido contada. No fim das contas, esse filme é um encontro entre esse roteiro, escrito ao longo de dois, três anos com o Richard, com todo esse trabalho, com o elenco de lá. E esse processo de troca se tornou muito fundamental para a gente realmente criar um vínculo e poder criar esse filme juntos. Todos os tópicos que o roteiro falava e as coisas que a gente encontrava durante a pesquisa se relacionavam com o Western, com o Faroeste. Me interessava não pensar que o filme era um Western de verdade, mas brincar um pouco com essas coincidências e com o gênero do próprio Faroeste que o cinema brasileiro já fez, redesenhando isso para a nossa realidade. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL